E aí rapaziada, fiz um corre ali ó, pedi umas drogas ali, consegui comprar minha motinha Agora vamos voltar pro trampo legal aí né, que eu não quero ser preso não O mano lá do CV lá me ajudou, da facção, falou que se eu quiser eu posso trampar lá Mas no momento eu vou ficar na moral mesmo, até eu conseguir um carro melhor e tal Nem sei se eu vou entrar pro mundo do crime não, foi bom a ajuda do cara lá, mas é ideia errada né Eu vou ficar envolvendo demais não, porque senão eu vou acabar entrando em furada É eu tô indo ali agora né, pegar minhas picareta e bora minerar novamente Nossa velhinha aí ó E aí 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 Isso que eu queria Isso que eu queria, vamos ver quantos quilos essa belezura leva Uh, 100 quilos, que delícia Vamos embora, vai Isso que eu queria Eu sabia que tinha um lucro extra, nem precisava da moto, cara, mas foi bom que eu ganhei a moto Agora eu posso colocar minhas coisas na motinha Ah, rapaz Agora sim Agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou ganhar dinheiro, rapaz Vamos lá É longe? É, mas compensa Vou ganhar dinheiro assim Vou ganhar dinheiro Vou ganhar dinheiro por 100 quilos Union 1 Vou ganhar dinheiro mais 7 Cpanhol Eu vou ganhar dinheiro mais Em 1500 8 10 vezes que eu fiz esse trajeto, 130 mil no banco. 10 vezes que eu fiz o carro, 13 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 vezes que eu fiz o carro, 15 vezes que eu fiz o carro, 14 vezes que eu fiz, o carro. Não vou passar por tudo aqui porque não tem policia. Vou trabalhar bastante pra ver se eu compro um carro de 100 kg. Eita, 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 ah não, o que é isso cara, não faz isso comigo não. Vai seguindo o caminho aqui, tranquilo, porque o caminhão tá aberto, por isso que tá Ali é A CIDADE NO BRASIL Usar o caminhão da empresa aqui, né? Tranquilo Pegar um diamante aqui, né? Mineira O que você vê? Dinheiro limpo, bom, rápido, sem perigo nenhum. Polícia pode parar aqui a hora que for Inventário notou aqui, vamos lá no caminhão Tchau 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 E aí, vamos colocar mais aqui agora, ó Cabe mais 30 quilos Vamos pegar mais, né? Tchau Tchau 90 na mão e 80 no caminhão Farm rápido e vai dar um dinheirinho Muito louco Agora vamos aqui vender, né? Não, agora é processar Tchau 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 Eu não sei se eu vou embora. Não sei o que eu fiz foi errado, eu baguei a faixa do cara lá, mas como é que ele veio reduzido? E aí você vê um salário aí da empresa de 2001, salário bom, não bote não. Não vai devagar aqui que vai se decidir, se eu for prear também vai prear a chuva. Eu duvido muito. Não tá vindo mesmo, bora então. Vamos entrar aqui ó. O GPS que eu tô aqui é muito bom viu. Hum, não postei no post ali hein. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Complicado hein. Hum, bati. Bati ainda bem, mas fui bem que fui devagado. Vamo indo, vamo indo, vamo lá processar o diamante e depois vamo vender né. agora, gente. Vamo indo. luz e IL Eu vou frear aqui né, porque tem um baita no radar aqui, se bobear vai me multar. E os dinheiros estão pagando muito toda hora. O Vibrakira procesa os diamantes. Vamos lá, vamos lá, tranquilo, rápido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou fazer devagarzinho, porque eu enchi muito, me enchi muito, velho. Tem que parar com essa mania e apertar para voltar, veja como é. Pegar. Colocar. Estou nem gritando que vai ter que ser de 5 em 5, velho. A hora que você pega o ritmo, você já consegue fazer rápido. Então, vamos lá. Não diga sozinha. Entendi. 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 Tem que estar chegando. Entendi. Entendi. E agora eu errei, mas já é fácil, errei de novo, estou me bugando. Demorou, mas foi, vamos lá, um farmzinho demorado, mas vale a pena. Vamos ver aqui o porta-malas, vamos pegar, e se ele dei 5 diamantes, vai pegar. Lá a gente vende, vamos lá vender agora, para finalizar esse vídeo que está ficando grande. Vai estar vendo de diamante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom, viu, mas o trampo é muito cansativo. Não dá pra mim, não dá mais esses trampos cansativos de ter que ir lá, a puta que pariu, depois voltar, entendeu? Tá, vender, tranquilo. Vou tentar pegar outro trampo, outro tipo de trampo. Outro trampo, será que é legal em pegar uma grana boa? Vamos dar uma olhada. Chegando ali pra vender, né? Vamos, vamos, vamos entrar na contramão mesmo, é o melhor que tá tendo. Vou parar o cabelo lá da porta, vou mostrar que eu sou trabalhador. Tá isso, vamos vender aqui, vamos ver quanto que deu de dinheiro. É, rapaziada, que é gratificante aquilo ali subindo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Dinheiro. Ficou cinco diamantes, vamos pegar mais aqui. Vou pegar. Vamos pegar... Acabou, não tem mais nada Deixa eu ver, minha bolsa Acabou então, deu 13.800 Caramba, deu muito dinheiro Então é isso pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal Dá aquela força lá, vou fazer live todos os dias aí no meu Facebook Vai estar na descrição aí o link É isso aí, valeu, falou